Bom, primeiro o contexto aqui. 2003 nasceu o Estatuto do Torcedor, que agora foi absorvido pela Lei Geral do Esporte. Então, a partir dali, de 2003, o que nós tivemos para Remo e Paissandu de punições na Justiça Desportiva? Quantas vezes o Remo e o Paissandu foram punidos? Essa é a nossa primeira questão, nós vamos para a tela com esses dados aqui, Márcio. Olha só como punições com essas perdas de mando, o Remo já cumpriu 15 e o Paissandu 14. Isso não é a quantidade de jogos, é a quantidade de vezes em que eles foram punidos. Às vezes uma punição pode ser mais de um jogo, né? Sim, quase todas foram com mais de um jogo, mas o Remo foi julgado e punido 15 vezes, o Paissandu julgado e punido 14 vezes, eles tantas outras vezes foram julgados e não punidos, como o Remo na última sexta-feira, mas é esse o histórico em números. Nessas punições, nós tivemos portões fechados em Belém e nós tivemos jogos que o Remo e o Paissandu tiveram que fazer no interior, a uma distância determinada de Belém, o Remo jogou em Castanhar, o Paissandu jogou em Paragominas, houve jogo em Cametá, então foram duas formas de punição. Agora vem a terceira forma, que é essa com o público restrito a mulheres e crianças. Essas punições ocorreram por quê? Vamos resgatar aqui no nosso baú, punições do Paissandu, as principais punições que o Paissandu cumpriu, essa foi do episódio de 2013, jogo Paissandu e Havaí, o Havaí ganhou por 2 a 0 na Curuzu, e esse grupo aí, em fúria, acabou invadindo o campo, inviabilizando a continuidade do jogo. São situações que se sucedem, olha só como o registro está aí de 2013, o Paissandu no campeonato brasileiro, e o Paissandu teve a segunda situação que foi do jogo contra o Ituano, em 2021, também com invasão de campo por esse grupo. Agora nós estamos com as imagens de 2021, em que o campo foi invadido pelo grupo e a continuidade do jogo foi inviabilizada e o Paissandu sofreu punição, aí cumpriu jogando em Paragominas, no campeonato de 2022, e o histórico do Paissandu vai ganhando volume histórico recente do Paissandu, que como vimos já cumpriu 14 punições e tem uma 15ª na agulha para ocorrer. E o Remo? E o Remo nas suas 15 punições? Bom, o Remo não cumpre, Márcio, não é punido pelo STJD dessa forma, desde 2014. Então o Remo cumpriu pena em 2015, quando disputou a Série D e subiu para a Série C. O último episódio grave do Remo foi esse aí, em 2014, em Bragança, um jogo contra o River do Piauí. Aí o Remo foi julgado, foi punido e cumpriu a pena em 2015. Olha só, o tumulto geral, que também implicou em suspensão do jogo lá por um tempo. E agora, uma situação diferente, que foi a invasão do campo, o entreinamento do Remo, os jogadores sendo agredidos... Até o Rony estava nessa época. Exatamente, nós vimos ali o Rony se levantando, para ver como há todo um histórico de confusões, de violência, de incivilidade. Bom, eu falei no começo sobre o Estatuto do Torcedor, agora absorvido pela Lei Geral do Esporte. E aí há, digamos assim, uma instituição fundamental nessa história, que é o Ministério Público, que fez todo um esforço para que Remo e Paissandu se adequassem à lei, com gerenciamento de segurança, assumindo responsabilidades enquanto mandantes. Os dois clubes foram muito resistentes e demoraram muito a entender as suas obrigações. Agora, isso está funcionando, tanto que o Remo evitou a punição no julgamento da última sexta-feira. Por quê? Porque cumpriu o papel dele, no pós-jogo, de identificar os infratores, fazer ocorrência na polícia, apresentar essa documentação à Justiça Desportiva, e aí o Remo evitou a punição. Mas lá no começo, os clubes se recusavam a entender que tinham papel a cumprir. O promotor Nilton Gurjão, que viveu todo esse processo e que permanece fazendo esse trabalho no Ministério Público, traz para a gente um pouco desse histórico. Nós já tivemos aqui, desde 2007, torcidas extintas e que voltaram com outra denominação, com outra pessoa jurídica. Quer de Remo, quer de Paissanduí, hoje estão causando o que estão causando. Mas houve também um grande avanço no que diz respeito à implementação do juizado do torcedor nos estádios. E o que se percebeu? Se percebeu uma diminuição de brigas e confusões dentro do estádio. Mas aí elas passaram com as redes sociais, passaram às periferias e nos grandes jogos, começam as brigas nos bairros de Belém. Eu quero dizer também que esse é um fenômeno nacional, não é um fenômeno local. Todos os ministérios públicos, justiça do Brasil todo, têm dificuldade de achar um meio termo, uma solução entre o que é o torcedor realmente e o que é o bandido, o marginal infiltrado nessas torcidas. Bom, eu vou botar um pouco de sardinha no nosso prato para dizer o seguinte. O promotor Nilton Gurjão disse aí, esse cenário melhorou muito a partir da presença do juizado do torcedor nos estádios. O judiciário presente ali fazendo transações penais imediatas no pós-jogo, num trabalho conjunto das polícias civil-militar, defensoria pública, OAB. E, de fato, isso gerou resultados muito bons por bastante tempo. O futebol foi bem programa de família. Onde é que o Bom Dia Pará entra nessa história? É que um comentário nosso aqui, sobre o fato de Belém não ter aquela altura, o juizado do torcedor, que o Brasil inteiro já tinha presente nos estádios. E a desembargadora Luzia Nádia já tinha sido eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Então, nós fizemos aqui um apelo para que fosse instituído o juizado do torcedor. E, no dia seguinte, ela veio para uma entrevista ao vivo aqui no Bom Dia e fez questão de dizer que ela criaria, sim, esse juizado do torcedor por conta do que ela ouviu do nosso comentário, do histórico aqui colocado, e, de fato, instituiu e isso contribuiu e continua contribuindo muito. Pena que não seja ainda o bastante, porque a questão é muito maior, é muito mais grave. Exatamente. Tem que ter a lei, os órgãos de justiça funcionando, mas, sobretudo, o torcedor tem que mudar o seu comportamento. Eu vou comentar aqui, Ferreira, um telespectador comentando o seguinte. Olha só como é curiosa a relação aí. Ele fala assim, parem de colocar a culpa na torcida e fale da diretoria que montou esse elenco que, enfim, não joga bem, faz uma crítica bem ácida. São duas coisas distintas, né? A diretoria deve ser cobrada porque o torcedor paga ingressos e é natural que ele fique indignado. A questão é o limite da indignação. Ele não pode arremessar objetos no gramado, ele não pode agredir outros torcedores, como a gente viu na confusão do jogo do País Sandu. Então, a indignação, ela existe, ela é válida por conta do torcedor que ama o seu clube, paga ingressos, só que tem um limite à indignação. Porque esse limite ultrapassado, o que acontece? Não dá em nada, pelo contrário, prejudica o País Sandu, que nesse caso aí já vai ter mais jogos a cumprir, sem renda, e sem renda no paga jogador. Enfim, é uma bola de neve que o torcedor, se ele ama de fato o clube dele, se ele gosta do clube dele, ele ama, ele não faz isso. Essa que é a realidade. É claro, uma questão não exclui a outra. Entender que a má campanha do País Sandu, a campanha também insatisfatória do Remo, são consequências de erros de gestão, óbvio. cobrar, óbvio, mas ignorar o histórico que explica o que está acontecendo também, desses excessos de comportamento e a implicação disso em punições aos clubes, que é uma punição que vai atingir grandemente as finanças, porque o clube deixa de ter receita no jogo e passa a ter despesa, o clube passa a pagar para jogar. Ferreira, só um parêntese aí, desculpa te interromper, além do prejuízo para o clube, que não tem a renda, tem um prejuízo para a economia. Imagina quantos ambulantes deixam de ter uma renda no pós-jogo, quantos motoristas de aplicativo não têm a renda, quer dizer, um jogo de futebol, não é só um jogo de futebol para a cidade, a cidade tem uma economia que gira em torno daquela partida. Quando o partido joga na Curuzu, o Remo no Baenão, você tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso, e sem torcida não tem renda. Imagina o repá. Exatamente. O tamanho do evento repá e o que isso gera de possibilidade de trabalho e renda, e deixa de ocorrer. Então, entender as questões que são só do futebol, discutir as questões que são só do futebol, ok, isso aí faz parte, mas não dá para negar esse algo mais, esse algo maior que está em torno do futebol, essa violência, essas questões sociais que são inclusas. Infelizmente, o futebol é um reflexo da sociedade, uma sociedade muito violenta, esse fanatismo desenfreado, a gente tem que ter o controle, reclamar, cobrar, mas sem violência, obviamente. Isso é tão sério, Márcio, só para fechar, isso é tão sério, que o Paissandu cumpriu punição pelo ocorrido em Florianópolis, a primeira vez, e a segunda punição que o Paissandu ainda vai cumprir é pelo ocorrido no Paraná, em Ponta Grossa, no jogo contra o Operário no campeonato deste ano. Aí você pergunta, mas será que, de fato, o Paissandu tem, vão centenas de torcedores do Paissandu a um jogo lá de Florianópolis para brigar? Centenas de torcedores do Paissandu vão a Ponta Grossa, no Paraná, para brigar? Não. Porque os convênios que há entre torcidas organizadas funcionam da seguinte forma. O Paissandu vai jogar em Florianópolis. A torcida, digamos, do Havaí, que é conveniada com essa torcida do Paissandu, cede componentes que vão colocar o uniforme e vão brigar com a torcida que é verdadeiramente rival do Figueirense. E lá no Paraná não é diferente. Então é assim. Tem convênios das torcidas de Remy Paissandu com torcidas de Recife, de Fortaleza, de Florianópolis. E por isso é que eles estão presentes em todos esses lugares em grande volume e com a mesma disposição. Brigar, fazer tumulto. Agora, Feira, você, no bloco anterior, destacou no baú, fez um histórico a respeito de punições que o Remy Paissandu sofreram por conta de confusões, aí perda de mando. A gente acompanhou muito no passado por um período. Isso deu uma parada, mas agora, infelizmente, retornou. Retornou com força. Vamos ver quantas vezes o Remy Paissandu já cumpriram punição por decisão da Justiça Desportiva. O Remo já sofreu 15 vezes e o Paissandu 14 vezes. Eles foram punidos, o Remo 15 e o Paissandu 14. A cada punição nós tivemos dois, até três jogos, até quatro jogos. Então veja quantos jogos eles já deixaram de ter bilheteria ou tiveram que jogar longe de Belém, que era uma outra forma de punição. E agora surge essa terceira forma de punição, que é restrição do público a mulheres e crianças. E já há experiências no futebol brasileiro, né, de jogos com público restrito a mulheres e crianças. É o que nós vamos mostrar agora para vocês. Experiências ocorridas em Curitiba e Recife. Aí está a torcida do Atlético Paranaense. E aí deu muito certo lá em Curitiba. Tanto para o Atlético Paranaense como para o Curitiba, deu muito certo, foi festa e um cenário, uma atmosfera bem diferente. Mas como nós vamos ver daqui a pouco, Recife foi, digamos, apenas uma mudança do perfil do público. Mas a confusão rolou, né? Porque as mulheres conseguiram fazer a briga delas nos estádios. Quando a gente traz esse tema aqui, isso não exime, não obscurece a questão do que leva Remo e Paissandu a fracassarem neste campeonato. Paissandu numa situação mais grave, mas o Remo incompleta o desconforto por campanhas que deixam muito a desejar, que é muito uma questão de gestão. E aí o torcedor sofre duas vezes. O torcedor de verdade sofre duas vezes. Sofre com o insucesso do time. Aí está o caso de Recife, a briga entre as mulheres. Sofre pelo insucesso do time e sofre pelo impedimento de poder ir para o estádio, prestigiar, participar por conta dos baderneiros, dos brigões. E é essa a questão que o Bom Dia colocou em debate a partir de agora. Exatamente. A gente trouxe esse assunto, assunto que merece atenção. O Ferreira aqui sempre comenta a situação de Remo e Paissandu, cobra também a diretoria. A gente aponta quando há falhas, mas as falhas infelizmente acontecem. Só que o torcedor tem que reclamar, mas não desse jeito, né, Pedro? Tem que reclamar com limite, com respeito e sem violência. O torcedor sim, né? Porque o que a gente vê aí não é bem torcedor. Esses são alguns torcedores, porque a torcida em si, ela sofre. Está sofrendo muito pela atitude desse grupo pequeno. Paga o pato duas vezes.